ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Operação contra o tráfico, policiais civis e militares são presos, acusados de envolvimento com traficantes. Depois de oito meses de investigação, 112 mandados foram expedidos. Violência, adolescente é morto dentro da escola e a polícia suspeita que ele tenha se envolvido com tráfico de drogas. A audiência adiada, Rafael Souza acusado de matar um homem em 2008, foi ao fórum prestar depoimento, mas nem chegou a ser ouvido. E ainda, estreia mundial do filme Xingu, que conta a saga dos irmãos Vilas Boas, abre o Amazonas Film Festival. Durante os sete dias do festival, 180 filmes serão exibidos. O Jornal em Tempo, desta sexta-feira, já está no ar. Atenção, equipe de reportagem a favor. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quatro policiais militares e dois civis foram presos hoje durante uma operação contra o tráfico de drogas. A Operação Tentáculo iniciou às 5 da manhã. Trezentos policiais, entre civis e militares, foram às ruas cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Depois de oito meses de investigação, 112 mandados foram expedidos. 55 deles de prisão e 57 de busca e apreensão. Entre os presos, quatro policiais militares e dois civis. Os policiais são acusados de ter envolvimento com o tráfico de drogas. Entre os policiais presos estão os cabos Isaac Sá Cordeiro, Aide Salandio Souza e Miramar Bonifácio. O soldado Robson Pereira de Araújo. Os civis são a esposa do cabo Aide, Rita de Cássia Corrêa Pessoa e Ozenir Alves de Souza. Esse policial militar, ao ser preso, automaticamente a corredoria já está tramitando o conselho de disciplina, se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ou uma sindicância disciplinar, se ele tiver menos de 10 anos, para sair a exclusão dele e ele cumprir a pena dele como civil. Entre os acusados de homicídios está Márcio Pessoa da Silva, o Marcinho Matador. Ele já cumpriu 10 anos em regime fechado e estava no semiaberto. 4 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na casa de Evaldo Gomes Pereira, de 60 anos, e da mulher dele, Marli Lima Pereira, de 53 anos. Um levantamento de informações, campanas, filmagens, fotografias, em síntese, todo o arsenal de que a justiça nos coloca à disposição para esse trabalho. Até o final da manhã, a polícia já havia apreendido 11 armas, 10 quilos de entorpecentes, 20 carros e duas motos, além de computadores, televisores e celulares. 55 pessoas foram presas. Todas são acusadas de envolvimento com tráfico de drogas e assassinatos. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, agora é preciso firmar parceria com a Justiça do Amazonas e definir metas. Com isso, eu quero contar com o apoio de todas as nossas autoridades, passando aí pelo Judiciário, Ministério Público, OAB, conselhos tutelares, porque só assim eu entendo que nós vamos atacar o problema da Segurança Pública. E essa operação continuou na tarde de hoje. Adriano Castro traz outras informações. Adriano. A Delegacia Geral de Polícia divulgou agora à tarde o balanço oficial da Operação Tentáculo, realizada na manhã de hoje. Foram apreendidos o menor, 30 mil reais em dinheiro, pouco mais de 5 quilos de pasta base, 19 carros, 5 motos, armas, computadores, televisores. Hoje, 56 pessoas foram presas, sendo 3 policiais militares, 2 civis e todas essas pessoas devem seguir ainda hoje para a cadeia pública no centro de Manaus. Elas vão responder por tráfico de drogas, formação de quadrilha e algumas delas por homicídio. Adriano Castro para o Jornal em Tempo. Obrigada, Adriano. Um adolescente foi morto com 3 tiros dentro de uma escola na Compensa 2, bairro da Zona Oeste de Manaus. A polícia investiga o caso e o menor tinha passagem pela polícia. O velório foi realizado nesta igreja. Parentes e amigos foram fazer homenagens pela manhã. Ele brincava com todo mundo, ele era uma pessoa muito introvertida, ele vai deixar muita saudade na gente. A família cobrou segurança no bairro. Subiu no colégio, no colégio não tem segurança. A revolta da família porque aí nesse colégio sempre aconteceu esse detalhe, essa atitude aí dele. Segundo a polícia, o estudante estava em sala de aula, o telefone tocou e ele saiu para atender. Foi quando um homem pulou o muro e disparou 3 tiros que atingiram a cabeça dele. O crime aconteceu ontem à noite e essa mulher ouviu os tiros. A gente só ouviu os tiros, né? E a população correndo, os alunos tentaram ajudar ele, né? Mas infelizmente, né? O tempo foi muito curto. Os funcionários da escola estadual levaram o aluno até o SPA, que fica ao lado. Mas ele já estava morto. Há suspeita de que três pessoas estejam envolvidas no crime. Ao chegarmos, a primeira informação que obtivemos do vigia na escola é que o aluno, o suspeito, não entrou pela entrada principal. E sim por um poste de iluminação pública que se encontra do lado do muro. A polícia não descarta a possibilidade do menor ter se envolvido com o tráfico de drogas. Rafael Souza, que cumpre pena de 11 anos por tráfico de drogas, esteve hoje no fórum Enoque Reis para uma audiência de outro processo que acabou sendo adiada. Ele é acusado de matar Fabiano Souza Oliveira, o Fabinho, em maio de 2008. Rafael Souza chegou escoltado. Ele não prestou depoimento e também não foi ouvido pela juíza Mirza Thelma, como estava previsto. Uma nova audiência será marcada. Rafael Souza é acusado de ter assassinado Fabiano Souza Oliveira. Além da morte de Fabinho, Rafael é suspeito de envolvimento em outros oito casos de homicídio. Daqui a pouco, mais polêmica no concurso da PM e as mudanças no aeroporto de Manaus por causa das obras que começam dia 16. É depois do intervalo.